Música Estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convocado, de estar representando todo o nosso povo, todas aquelas pessoas que sonham com essa medalha, então é o nosso momento, temos que trabalhar bem, escutar o professor e a motivação é a melhor, é a máxima possível para estar conquistando esse objetivo no nosso. Gostoso demais, o povo brasileiro espero que esteja com a gente, assim como está hoje, vai ajudar muito, a gente sabe que esse fator pode incentivar a gente, pode colocar a gente muito para cima na competição, então como vamos jogar em casa, a gente tem que aproveitar esse calor do nosso povo para a gente estar conseguindo se motivar ainda mais para os jogos.